Rapaziada, caso vocês queiram ficar bonitão aí no Roblox, andar dripardão, mano, passe aí na minha loja, beleza, do Roblox. Que aqui nessa loja tem várias e várias roupas, mano. E tudo por apenas 5 Robux. Olha essa roupa aqui do Draken. Fala que não é bonita, fala. E, mano, tem várias e várias roupas. Não são só essas. Se liga só, passando a página aqui, vai ter mais e mais roupas. Olha essa roupa aqui do Zoro, do Endeavor. E tem, tipo, várias, várias roupas. E essa aqui da Lua Superior 1, hein. Nossa, tá muito bonita. Então, caso você queira comprar alguma roupinha aí no Roblox, beleza, eu vou deixar o link aí da minha lojinha na descrição do vídeo, beleza. Então, passe aí, dá uma força. E caso vocês forem comprar aí Robux ou Robux Premium, usa meu StarCode MedTW que tá aparecendo aí na tela. Aí, quando você tiver nessa página aqui de pagamento, é só você clicar aqui, ó. Clique aqui para adicionar um StarCode. Você vai clicar aqui e vai colocar MedTW e adicionar, beleza, mano? Que vocês vão estar me apoiando aí como criador de conteúdo aqui na Roblox. Então, é isso daí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo e fica com o vídeo. Bom, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui no Anime Fighters. E é o seguinte, rapaziada. Tô aqui na conta Free2Play. Faz muito, muito tempo aí que eu não trago um videozinho aqui na conta Free2Play. E eu voltei, rapaziada, porque, mano, eu consegui pegar a Room 135 com o bug que tava tendo. Sim, mano. Teve um bug da atualização pra você pegar a Room 135, tá bom? Eu fiz uma live aqui no canal. Se você não viu, é porque você não deixou o like, se inscreveu e ativou o sininho. Então, faça isso tudo aí pra não perder a próxima live. E bom, rapaziada. Você precisava do que pra fazer esse bug? E vocês precisavam do que pra fazer esse bug? Bom, aqui na live, rapaziada, veio e eu mandei meu servidor privado, porque precisava de um servidor privado pra isso. Bom, rapaziada. A gente, basicamente, ó, tava começando ali. A gente só ativava, assim, a alavanca e ia pro level 135. Já tamo no update aqui 18.2. E eu não sei se eles atualizaram isso daqui. Resolveram esse bug ainda, tá bom? Então, falta três minutinhos. Vou aproveitar e vou esperar esses três minutinhos. E olha só, rapaziada. Eu consigo pegar os upgrades aqui. E olha só isso daqui. Trial room 135, que foi o meu máximo aqui. Então, eu consegui pegar algumas coisinhas. Mas antes, eu aproveito e rodar aqui também na roleta. E vai vir money. É horrível, né, mano? Quando vem money assim, é horrível. Ó, as paradinhas tudo pequenininhas. Aí eu volto ao normal. Beleza, bom demais. Bom demais. O que eu vou fazer, rapaziada? Olha só. A conta free to play ficou muito mais fácil da gente chupar, né? Graças à nova atualização, que veio muitas coisas boas. Como o meteoro. Como aqui, transformar as frutas básicas, lendárias, míticas, secretas. Tipo, transformar essas frutas em frutas melhores. Então, tá bem mais fácil. E agora, com esse bug aí, porque muita gente aproveitou desse bug. Muita, muita gente aproveitou desse bug. E eu, tipo, tenho 235 horas de jogo e consegui. Cadê? Vamos até ver aqui, ó. Olha isso daqui, rapaziada. Extra star 4. Coletar aqui. De chegar na room 100. Beleza. Coletei. Extra equipe. Chegar na room 120, rapaziada. Eu conseguiria equipar normalmente aqui, ó. Até dar uma bugada. Eu consegui equipar 4 personagens. Beleza. Com isso, eu consegui equipar 4 personagens. E agora, com isso daqui, eu consigo equipar 5 personagens na conta free to play. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Isso daqui é muito, muito bom, rapaziada. Infelizmente, só foi esses dois. Eu pensei que eu ia conseguir mais. E olha só, rapaziada. Faltava bem pouquinho, ó. Room 140 pra gente conseguir um extra star 5. Só que é difícil. Bom, eu fiquei sabendo aí que esse bug aconteceu, rapaziada. Porque o Direb falou pra colocar essa paradinha aqui, ó. Da Time Thrill no 75. Eu não sei se agora tá no 75. Mas era pro cara colocar no 75. E o cara foi lá e simplesmente pensou que era 135. Aí colocou 135. Pelo que eu fiquei sabendo. Mas bom, vamos ver isso aqui. Falta 7 segundos. 6, 5. E aproveita, rapaziada. Deixa o like aqui. Que eu quero ver se tá bugado ou não, ó. Beleza. 49. É, continua a mesma coisa, né. 49 aqui. E a Time Thrill eu consigo fazer agora com esses personagens aqui? É, consigo. Isso daqui eu consigo, né. Básico. Eu acho que eu nunca joguei a Time Thrill aqui, mano. Na minha conta free to play. Só pra pegar essa room. Eu acho. Eu não tenho tanta certeza. Bom, agora o nosso DPC aumentou. Vai ficar bem mais fácil da gente upar. Então vamos vir aqui no último mundo que a gente tá. Que no caso, esse mundo aqui é de Full Metal. Se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu acho que vai ser bem difícil ainda derrotar esse NPC, né. É, vai ser bem difícil. Na real, se eu colocar um auto-click aqui. Deixa eu ver. É, do mesmo jeito demora. É. Esquece. Esquece. E custa bastante pra gente passar pro nosso mundo. 75 trilhões. E aqui a gente também não consegue rodar, infelizmente. Então a gente vai ter que descer aqui até Nanatsu. Acho que Nanatsu é legal aqui. Da hora. Pra gente tá farmando. Vamos ver. E eu vou voltar a jogar nessa conta, tá, rapaziada. Eu sei que vocês gostam bastante aqui. Quando eu venho jogar. Então, eu vou voltar com a free to play aqui no canal. Vou jogar. Dar um pouquinho mais de atenção aqui pra ela. Porque, mano. Vocês gostam demais. Então, quero ver o apoio de todo mundo. Deixa o like aí. E o que eu vou fazer agora, rapaziada. Eu vou em busca de chegar logo no último mapa. Eu vou fazer um rush grande, rapaziada. Sim, eu vou fazer um rush grande logo. Porque eu preciso upar de mundo, tá. Isso daqui é extremamente essencial. Eu tá upando de mundo. Porque se eu chegar no último mapa. Vai ficar muito mais fácil da gente conseguir as coisas. Tipo, muito mais fácil. Porque os personagens são mais fortes lá, tá. Os personagens são mais fortes. A gente vai conseguir farmar melhor. Já vamos conseguir upar nossos personagens mais rápido também. E muitas outras coisas, rapaziada. Então, eu prefiro muito lá. E aqui, esse NPC agora tem 2 trilhões de HP. Tá. Os 2 trilhões aqui vai ser um pouquinho complicado. O que a gente pode fazer aqui? Pra melhorar a situação. Ah, eu tenho que usar o código novo, né. Realmente, eu tenho que usar o código novo. Bom, como ainda não usei o código aqui, ó. Usei o novo código. Ganhei algumas coisinhas aqui legal. Ganhei o Demade Boost aqui. A gente tem o Super Iambush também. Super Luke Boost aqui a gente pode usar mais depois. Vamos ativar esses dois aqui. E esses dois. Bom, isso daqui, rapaziada. Porque eu vou deixar hoje à noite farmando também. Que eu quero conseguir logo chegar no próximo mundo. Talvez eu deixo aqui. Eu não sei se eu vou deixar exatamente nesse NPC. Porque, rapaziada, ele vai spawnar num lugar diferente. E é meio que por isso que eu não quero deixar ele aqui nesse mesmo lugar que ele tá. Na real, eu vou deixar farmando aqui, né. Eu acho que eu vou deixar farmando lá no... No Rei Demônio. E na Natsuno Taizai. Eu acho que vai ser bem legal pra gente. E aproveita, rapaziada. Comenta ideias aí, tá bom, mano? Ideias que eu posso fazer aqui de vídeo. E também que eu posso fazer aqui pra upar mais rápido na conta Free2Play, tá bom, mano? Que isso ajuda demais. E minha conta Free2Play tá um pouquinho atrasada também. Porque eu tô precisando completar. Olha só. Eu preciso pegar as insígnias de alguns mundos aqui ainda que tá faltando. Então, eu tenho que agilizar isso. Porque aí eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, eu consigo upar também mais rápido. Só que eu acho que eu vou fazer isso daí amanhã. Eu vou deixar a farmando aí ficar mesmo. Porque já são, tipo, duas horas da manhã. E eu tô cansado. E não tem como fazer isso agora. Então, ó. Já acabei aqui. Acabei nada. Falta um pouquinho, ó. Beleza. Ó. Isso daqui já deu um monte legal. Ele spawnava bem aqui, ó. Aí ele continua. Ó. Ele spawnou aqui de novo. Isso daqui é bacana. Só que eu acho que não seria bacana. Eu tô farmando ele. Ele tem 2 trilhões. Vamos ver aqui. No mundo de Nanatsu no Taizai. Quanto que o pai do Meliodas tem? Eu posso também deixar farmando os Eldris. Só que os Eldris eu acho que não ia ser uma boa opção. Uma boa escolha pra mim no momento. Porque ele dá pouco. Então, vamos ver aqui, ó. Redemônio. Porque... Ai, ele quem... Nossa, ele tem 15 trilhões. É, mano. 15 trilhões. Eu já acho muita coisa. Tipo, muita coisa. Bom, eu vou arriscar. E eu vou deixar farmando no mundo que a gente tava. Que o NPC tinha 2,5 trilhões de HP, tá? Eu vou deixar lá um Tinitesk pra poder farmar pra mim. E com isso a gente conseguir chegar aí no último mundo. Porque o último mundo, rapaziada. A gente vai chegar com o pé direito, mano. Na real, a gente vai chegar com os dois pés, entendeu? Então, é isso, rapaziada. Bom, vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Conta free to play. Tá de volta. Então é isso daí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E falou. Até o próximo vídeo.